Não é só a conta de luz e a gasolina que está pesando no nosso bolso não, né? Os alimentos também têm aumentado nas prateleiras dos mercados. Quem conta pra gente é o repórter Lucas Leal. A mesa do catarinense está cada dia mais vazia ou mais seletiva. É unânime. Está suado acompanhar o aumento dos preços. Antes eu vinha comprar o que eu queria, né? O que dá vontade de comer. Hoje você só leva o essencial mesmo. É muito caro. O pessoal que ganha salário mínimo, eu acho que fica complicado. E como explicar preços tão altos? O valor que sai da sua carteira é o preço final do produto. Mas tem toda uma cadeia produtiva por trás. E cada componente dela influencia no aumento. Essa parte de insumo subiu muito, né? É frete, são os próprios combustíveis, energia elétrica. É uma série de coisas que andou subindo, né? O conjunto de fatores que encarecem os serviços vai muito além do percurso dos produtos até chegarem na sua mesa. Esse economista ajuda a explicar. O sistema de distribuição desses produtos é muito oligopolizado. São poucas empresas que distribuem. Um outro fator importante é a desvalorização cambial, que faz com que os mercados externos se tornem muito mais atativos. Isso estimula também o aumento especulativo do preço dos alimentos. Então o preço dos alimentos, que é causa da inflação alta, acaba virando um efeito também. Na lista de alimentos que ficaram mais caros no acumulado dos últimos 12 meses, está o óleo de soja com 83% de aumento. Feijão fradinho, 48%. Arroz, 46%. O músculo na mesma, 46% de aumento. Já a paleta bovina, 45%. E o que falar do salário mínimo brasileiro? Está aí um indicativo importante. Uma pesquisa mostrou que para abastecer uma família com itens básicos, de quatro pessoas, um casal e dois filhos, o salário precisaria ser de R$ 5.518,79. Está aí um valor difícil de acompanhar. Esmagadora maioria das categorias não estão tendo reajuste. O Diese tem uma pesquisa aí do primeiro semestre deste ano, que constata que quase 70%, 68% das categorias, não consegue zerar a inflação do período na data base. Então isso representa, você tem de um lado inflação de alimentos, do outro a não reposição salarial, isso representa uma perda de poder aquisitivo incrível, assim, muito dramática. As promoções acabam norteando as escolhas dos consumidores. Tem algumas dicas simples que a gente pode diminuir um pouquinho a conta do supermercado. Uma delas é preparar um menu para a semana toda e fazer uma lista só com os ingredientes que estão nesse menu. Levando essa lista para o supermercado, a pessoa só vai comprar aquilo que realmente ela vai usar. Outra dica bastante importante é pesquisar o preço e também dar oportunidade para outras marcas. Tem alguns produtos que podem ter até 50% de diferença entre uma marca e outra. Para o economista, com o país de hoje, quem ainda consegue comer está no lucro. O problema social do desemprego e do subemprego também interferem. Uma grande parte da população passa fome. O cálculo é 20 milhões de brasileiros. E tem uma parte ainda que está em insegurança alimentar. É uma parcela muito significativa da população. E isso pode levar a um determinado momento a uma reação. Se o trabalhador não consegue nem se alimentar, qual é o sentido dele ficar procurando emprego? Já para o setor de supermercados, o foco na exportação e nos estoques precisa ser revisto. Até que nós não tivermos umas duas ou três super safras, para nós termos a regularização dos estoques no país, nós não teremos baixa. Enquanto isso, vale a pesquisa para tentar garantir a comida na mesa. Vai fazendo pesquisa, vou no mercado, vou em outro. Fazer a comparação de preços e vai tentando economizar por aí. É questão de selecionar o que você precisa para o dia, para o mês, e deixar o superfluo de lado.